Sou amado loucamente, a dor é que eu sou aquilo meu Sei que sou errado, mas nem eu sei o que já aconteceu Hoje a dia sem querer, eu venho em seu olhar Me disfarcei da terra pra ninguém gostar Não sei mais o que gosto, mas nem eu sei o que já aconteceu Se os dois sobrarem, eu não sei o que já aconteceu Eu sei que vou sofrer, mas nem eu sei o que já aconteceu Eu quero um pouco, mas nem eu sei o que já aconteceu Vou procurar alguém que não tenha ninguém Mas nem eu sei o que já aconteceu Eu sei que vou sofrer, mas nem eu sei o que já aconteceu Eu sei o que já aconteceu Vou procurar alguém que não tenha ninguém Eu sou o que já aconteceu Eu vou me passar na moto de um amigo